Por que será que gostamos tanto de easter eggs? Talvez seja pela surpresa, ou por serem engraçados, ou pelo fato de quebrarem, às vezes, um pouco a realidade do game. De qualquer forma, sempre é interessante encontrar algum segredo ou alguma referência deixada pelos criadores dos jogos. Principalmente, quando envolve algum desafio ou enigma, fazendo com que até seja uma conquista encontrá-lo. Como no jogo Portal 2, que possui um easter egg bem difícil de ser encontrado e compreendido. Por que? Bom, eu vou mostrar. Fiquem avisados que se trata de um easter egg que aparece nos primeiros 30 minutos do jogo. Porém, contém um pequeno spoiler do fim. Não é algo que entrega o final completamente, mas conta um detalhezinho dele. No capítulo 2 do jogo, terá um momento onde vários objetos aparecem voando e Gleidos vai dizer que são apenas lixo. Dentre esses objetos, vai ter um rádio. Pegue esse rádio e leve-o para um quarto secreto que está nesse mesmo nível. Então, coloque o rádio perto de um desenho na parede e você terá uma misteriosa transmissão. É, não parece grande coisa, mas esse barulho não é um som qualquer. Na verdade, trata-se de um sinal em SSTV, que é uma forma de transmissão de imagens via rádio. Sendo que esse método foi usado para transmitir imagens nas missões Apolo. Felizmente, há programas que decodificam sinais em SSTV. Então, se você tiver uma versão limpa do áudio, que toca no rádio, e colocá-la em um programa de decodificação, vai surgir esta imagem. É claro que ela sabe que é impossível para a Shell entender uma frase naquela velocidade. Mas você já procurou saber o que ela realmente fala nesse momento? O que ela fala é um trecho do primeiro parágrafo de Moby Dick, que é um livro que narra a história de um navio que caça baleias, cujo capitão, chamado Ahrap, possui uma grande obsessão de caçar Moby Dick, um cachalote enfurecido branco, que teria destruído vários navios e arrancado uma de suas pernas. Essa obra é considerada uma das maiores da língua inglesa. Nem todos os easter eggs nesse game são complicados. No portal 2, existe uma passagem que pode ser aberta por um laser. E lá você encontra robôs cantando. Já mencionei em um vídeo anterior, o easter egg da galinha de ouro no Gears of War 3. Bom, nesse game tem outro easter egg, que também envolve aves. E esse em particular é interessante, pois com ele você consegue uma arma especial. Quando estiver no capítulo 1 do quarto ato, você deve passar por esse trecho sem tocar em nada do cenário. Quando você estiver nesse outro local, vá até um quarto com barras. E se o easter egg estiver sido ativado corretamente, vai ter uma galinha com um chapéu de pirata entre dois armários, que você poderá interagir. Interaja para iniciar o easter egg. Quando você estiver do lado de fora, poderá encontrar uma caixa em cima de um carro. Tente chegar perto dela e o carro vai cair. A partir disso, essa mesma caixa vai aparecer mais duas vezes perto de encostas. E em todas as vezes, você deve tentar pegá-la. Sendo que na segunda vez, ela vai cair e então vai acontecer isso. E você vai ganhar uma arma que atira galinhas. Vem nesse outro trecho do jogo. Se você ligar o alarme, ir até a porta que está atrás de você, destruir a caixa que está nela, pegar o extintor que estava dentro da caixa, ir até uma grade e apagar o interruptor que estava pegando fogo, uma criatura misteriosa vai começar a mandar sinais para você. Se você seguir os sinais e interagir com cada um deles, como apagar objetos que estão pegando fogo ou atirar na criatura, vai descobrir que no fim, se trata de um alien dançando com uma cartola. Se você é fã do jogo Diablo, então conhece a lenda do nível das vacas, que seria um nível onde todos os inimigos seriam vacas. Começou com rumor no primeiro game, até se tornarem um easter egg no segundo. E para o Diablo 3, também há um nível secreto. Para encontrá-lo, primeiro você precisa craftar um item chamado cajado do pastor, que vai permitir que você possa interagir com o espírito de uma vaca. E esse espírito vai abrir um portal. Um portal onde você encontrará um mundo encantado, cheio de grama verdinha, nuvens sorridentes, unicórnios fofinhos e ursinhos que querem matar você. Há o rumor de que esse nível veio como uma resposta dos desenvolvedores a algumas críticas que foram feitas em relação ao jogo, dizendo que ele estava muito colorido para um game de atmosfera sombria, onde você enfrenta criaturas das trevas. Bom, mesmo com toda essa fofura, o jogo ainda continua sendo violento. Também é interessante quando os jogos fazem referência de outros jogos, como no caso do jogo Metal Gear Solid PC Walker HD. Nele, é possível fazer algo que se você já jogou Assassin's Creed, sabe bem o que é. Inclusive, depois disso, você pode se esconder em um monte de feno, bem como se fosse uma caixa. Às vezes, os desenvolvedores fazem referências deles mesmos. No jogo The Walking Dead, nessa parte, se você ficar clicando no Kenny várias vezes, vai surgir uma linha de diálogo secreta. Randy Tudor é o programador-chefe da Telltale, que desenvolveu o game. Em Metal Gear Solid V Ground Zeroes, vai haver uma missão secundária, onde você deve ajudar um agente a chegar em um helicóptero. Porém, quando chega o momento em que você vai encontrar esse agente, acontece isso. Snake Quem ainda não percebeu, o nome do criador do jogo é Hideo Kojima. E é isso mesmo. Você encontra o criador do game dentro do game. E depois dessa missão, ele vai aparecer na tela de menu. E se você demorar para escolher as fases, ele vai mexer nelas. No Halo 3, você pode encontrar um dos compositores das músicas do game dançando. E em Max Payne, você pode encontrar uma sala onde a Rockstar e os desenvolvedores, literalmente, te agradecem por jogar o jogo. No 6 Row 4, nessa loja, é possível abrir a porta da sala dos funcionários, atirando nela. E se você seguir pelo seu corredor, vai encontrar uma sala com imagem dos desenvolvedores. O legal é que nessa mesma sala, há uma arma secreta, chamada Pequena Pistola. Isso é uma referência a uma arma do filme dos Homens de Preto, que era pequena, mas possuía um grande poder de fogo. E como no filme, se você atirar com ela, seu personagem vai ser jogado para trás. Oi pessoal, estamos anotando todos os pedidos, inclusive aqueles sobre os gameplays. Estamos trabalhando nisso e futuramente serão postados dois vídeos por semana. Um de gameplay e outro de curiosidades, então aguardem. Muito obrigada pelo apoio de todos vocês ao canal. Muito obrigada mesmo. Meu nome é Sa e quero mandar um oi para todos vocês. Abraço! Abraço! Abraço!